Música Cláudia Vieira rumo a Portofino para abraçar novo projeto. Pelo meio, apresenta-nos alguém especial que a vai acompanhar por vários meses. Cláudia Vieira, de 39 anos de idade, viajou recentemente para Portofino, em Itália. Com ela seguiu também Viagem Dania Neto, de 35, e Afonso Pimentel, com a mesma idade. O motivo Arrancaram as gravações da próxima novela da SIC, que tem o nome provisório de, abre aspas, o peso da A-L-M-A, fecha aspas. E ao que parece, as personagens destes três atores estão, de alguma forma, ligadas à pequena aldeia piscatória que fica a sudeste da cidade de Gênova, em Itália. Leia ainda, Cláudia Vieira imita a ex-companheiro e partilhe a fotografia ao lado de João Alves. No Instagram, a ex-namorada de Pedro Teixeira, apresenta-nos Benedita Almeida. É assim que se chama personagem que interpretará. Trata-se de um novo desafio para a atriz, uma vez que Benedita é trapezista. Para além da exigência do projeto, Cláudia Vieira teve de mudar o visual. Agora, surge de franja e de cabelo um pouco mais claro. Dania Neto, abre aspas, vestirá, fecha aspas, a pele de Francisca e Afonso Pimentel, que está de regresso à estação de Carnachie de cerca de 11 anos depois, ainda não desvendou o nome que terá na trama. Veja as fotos na nossa galeria. Veja as fotos na sua Johannes. Veja As fotos na água das suas maturas. Veja as fotos na água sobre essa鏡ela. Veja as fotos na vida.